2021 chega com novidades para os donos dos mais de 4 milhões de carros em Goiás. O CRV, o documento de compra e venda ou DUT, recibo do veículo, agora serão virtuais. O novo CRV e a nova versão do CRLV vão ficar disponíveis no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, no site do Detran Goiás e também no aplicativo Detran Go On. São mudanças que foram realizadas no decorrer do tempo que, de certa forma, desburocratiza muito. Veja bem, uma das piores reclamações que tem até hoje é, meu documento demora 3 meses para chegar, meu documento demora 20 dias para chegar. Hoje não. Se você paga o seu licenciamento ou IPVA do seu veículo, em até duas horas você pode entrar no site do Detran e imprimir a documentação. O CRV, esse famoso documento verdinho, deixa de ser impresso em papel moeda e passa a ser utilizado apenas em celulares, computadores e tablets. Apesar da facilidade, o Detran entende que esses aparelhos podem falhar em caso de uma blitz, por exemplo. Por isso, continua sendo importante ter o documento impresso, só que agora em um papel comum. Antes, a segunda via custava 157 reais e 55 centavos. Agora passa a ser de graça. E essa novidade vale para todo o Brasil. Agora você pode reimprimir quantas tantas vezes você achar necessário. Ah, perdi o recibo do meu veículo. Então tá bom, você vai no site, reimprime, sem custo algum para o cidadão. Os CRVs em papel, emitidos até o dia 31 de dezembro de 2020, continuarão valendo. Os documentos serão substituídos somente quando o veículo passar por alguma alteração da característica, mudança de cidade, nova transação de compra e venda ou se o documento for perdido. Os veículos emplacados a partir do dia 1º de janeiro de 2021 receberão o documento no formato digital. Não será mais necessário que o proprietário aguarde a impressão e a entrega pelos correios. Nós temos unidade, por exemplo, em todo o estado de Goiás, onde você tem Lan House, onde você tem Correios que imprimem documentos também, onde você tem Siretran, que também pode procurar Siretran para imprimir o documento, onde você tem Vaptivu, que também pode imprimir o documento. Então todas as formas para acesso ao documento a pessoa terá e de forma mais facilitada. Anteriormente você esperava três meses, um mês, para chegar o documento na sua casa. Hoje não. Hoje você procura qualquer situação de pessoa, um amigo que tem um computador, um colega, um filho, qualquer situação dessa você consegue imprimir o seu documento. Então eu não vejo isso como se fosse uma burocratização para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Eu vejo isso como uma facilitação. O documento digital será integrado ao documento de licenciamento anual e terá a mesma validade do antigo.